O Leão, de Vinícius de Moraes Leão, 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 rugindo como um trovão, Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda. Tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto. Leão alto, sobranceiro, junto do despenhadeiro. Leão na caça diurna, saindo a correr da furna. Leão, 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 foi Deus quem te fez ou não? O salto do tigre é rápido como um raio, Mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte. Pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre como um dardo, calhe em cima o leopardo. E enquanto brigam tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão. Esse foi o poema O Leão. Gostaram? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima!